E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera é Warface, vamos jogar um Hunt, Sibéria, ó que coisa bonita rapaz. Tô aqui com a nova sniper, GP ao poder, AT-308, tá aí ó, silenciador de rifle de sniper, compartilhado, supressor de rifle de sniper, a mira dela, que é uma mira própria, só ela tem 4.7, zoom rápido ao mirar, 5x, 4x, 4.5, 5.5, a nova sniper de fornecedor, linda, prima da X-308. E vocês me perguntam, Head essa sniper é boa? Cara, é muito boa, na minha opinião, tudo que eu gosto de passar aqui são opiniões minhas, né, no canal. E por que Hunt? Hunt a gente consegue testar o range dessa sniper, se ela derruba de muito longe, se ela mata de muito longe. Eu vou dizer pra vocês, basicamente, ela é como se fosse uma AX, na minha opinião, né, como se fosse uma AX com silenciador. Muito, muito bom. A gente vê nos servidores, né, merda, a gente vê nos servidores, pessoal usando muito a M40, né, que é aquela sniper de GP, que teve até versão permanente. A gente vai ver muito depois essa sniper no servidor, porque ela é tão boa, que geral vai usar ela, tenho certeza que geral vai gostar de jogar com ela. Ela tem essa mira própria dela, só que eu achei um problema, pra mim é um problema, de repente pra algumas pessoas não é problema. Você joga a mira, ela dá tipo, ela vai pra frente e volta, percebeu? Não sei se vocês perceberam. Então, eu achei um pequeno problema, você tem que se acostumar com isso. Mas ela tem um zoom bem rápido, cara. Ela tem um zoom bem rápido, vou sair aqui. O cara tá ali na camperagem, safadinho. Será que eu consigo pegar ali daqui, cara? Vou testar. Olha, ele saiu de lá. Opa, apareceu. Nossa, errei feio. Olha a bomba! Segura, dá! Ô, moleque, bom, rapaz! Esse head é bom! Bastante balas. Eita, recarregamento dela é maneiro, que é de lado. Dez balas. É bastante munição pra você eliminar as inimigas. Opa! Sou eu, hein? Sou eu, hein? Redinho na área, meu irmão. Vamos tentar dar umas snipadas aqui. Queria pegar um cara de bem longe, cara. Eu tô com um silenciador. Silenciador, galera. Não vai aparecer ninguém de longe? Podia aparecer. Podia aparecer inimigs. Inimigs. Se você tem uma mira boa, você joga bem de sniper. Cara, você vai amar essa sniper, cara. Eu pretendo trazer mais vídeos com ela. Porque é uma arma lendária, né, cara? Pra quem não sabe, fornecedor agora, arma lendária. É 400 e cacetada. Acho que é 450, não é? Pra liberar? Essa sniper. Eu não lembro. Eu não lembro. Essa arma aqui eu não liberei. É a Lug que deu pros parceiros. Mas... Eu tô quase liberando. Acho que eu já... Peguei 200 mil já de IPF. Tô ouvindo passos por aqui, mano. Pô, eu tô ficando doidão. Reddito tá ficando doidão. Tem cara por aqui. Eu vou... Eu vou ruxar. Vamos tentar dar aquela ruxada. Se a gente der sorte, a gente pega um cara de range longe. E aí... Pega um long range aí. Opa, onde que ele tá? Ele tá atrás dessa parede aqui. Provavelmente ele está embaixo. Opa, caidinho. Silenciador. Ah, rapaz. Ele matou um incapacitado. Delícius. Tem mina, Redd? Tem mina. Tem mina pira, tá ligado? Tem um cara vindo aqui já de frente. Vamos tentar pegar ele. Linda. Tem outro aqui. Nossa, double kill. Que coisa linda, gostosa de ver. Reddinho jogando nice, meu irmão. Que que o Wilson? Ó, silenciador ficou perdido, hein? Não sabe de onde vai tomar. Não sabe de onde veio. Reddinho is ninja, rapaz. Reddinho is ninja. Cadê os inimigos? Opa, passos. Passos das inimigas. Cadê você? Eu sabia que tinha alguém aqui. Sabia que tinha alguém aqui. Boate que ele tá atrás da parede. E vamos lá. É o prêmio atrás da parede. O que será que tem atrás da parede? Que que é o Wilson? Que que é o Wilson? Os caras descobrem os bagulhos loucos. Os caras é sinistro, rapaz. Bora lá. Vamos lá. Ruxando sempre em busca de quem? De quem? Cara, acho que eu vou inventar uma parada aqui. Ó, ó, ó. Acabei de descobrir que isso aqui não serve pra nada. Errou! O meu HS aéreo. Aéreo! Pô, eu queria tanto matar um inimigo de longe com o silenciador pra vocês verem, cara. De muito, muito longe, galera. Tanca. Mas é tipo assim, lá depois daquele barco. Serim, serim. O que a gente tá? Oito barra três. Falando com vocês. A Terrimor dessa vez. Vamos lá. Ruxando sempre. Posso tomar de costas, né, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inimigues. Inimigues. Ah, mano. Ninguém de longe, cara. Vamos jogar só mais um pouquinho de silenciador. Tem sete minutos de brincadeira. Sete minutos de brincadeira. Warface pra vocês. Estou preocupado com a minha internet, galera. Opa, as mina pira, hein? Hi, hi. Não, nada a ver. Nada a ver? Pulei. Pulo da morte. Pulo do Death. Esse mandou nice. Opa, o foguinho. Eu gosto de jogar no foguinho. Essa cena é muito bonita, cara. Parece cena de filme. Que que é Wilson? Que que é Wilson? Vamos lá. Rushando sempre. Em busca dos inimigos. Em busca dos campers. No face. Opa. Hum, tu viu que deu uma balançadinha. Porque eu bati na pedra ali. Encostei na pedra. Mas ela é delicinha demais, cara. Delicinha demais. Quando der cinco minutos, eu vou colocar o supressor. Pra vocês verem. Vocês querem que eu coloque compartilhado? Vamos colocar o compartilhado. O que mais... O que mais coisa aqui, ó. Elimina o som e reduz consideravelmente o dano. Provavelmente a gente vai dar um tiro e vai deitar o cara. É um tiro e uma deitada. É faridão. Vamos lá. O problema é achar os inimigos, né? Os inimigos que é a dificuldade. Pouca gente. Opa. Apareceu um monte de gente. Vamos plantar logo a mina aqui. Que as minas pira. Tá ligado. Vamos ver se não tem ninguém aqui. Ninguém ativou a bagaça do aparelhinho do breguete lá, né, cara? Milagre é esse. Ouço passos. Matou, rapaz. Será que o cara tava tecado? Matou direto, malandro. Mentira. Ó. Caraca, meu irmão. É muito forte. É muito forte esse sniper, malandro. Ouvi, passa. Acho que era a arma do cara caindo, né? Ó. Esse aqui já... Meu boi. Ele escorregou não, véi? Ah, vai na pistola. Você cai na pistola? Eu vou na pistola também. Não... Não pegou no cara, não. Errou é death. Errou é death. Eu escorreguei todo o suicídio ali. Escorreguei um passo aqui. Aqui, um cara aqui, ó. Opa! Tem que recarregar. Caraca, meu irmão. Agora eu me espantei. Nunca tinha jogado com ela de silenciador. Olha lá. Tô com o silenciador, cara. Meu irmão. Não tanca, não. Nossa, eu tô com a mira péssima hoje, malandro. Redinho. Is fail, cara. Não fail de... Fail eu sei o que eu sou, mas eu tô dizendo fail de falhar. Local 1. Supressor. 4 minutinhos. Supressor. Foi pro saco, com certeza. Ela é boa, cara. Ela é boa. Nem dei uma treinada. Opa! Hum, meu amigo. Meu amigo. Você sabe. Ah, tá de sacaneje, né? Ligou o modo Appellation, né? Caraca, ele tacou a Cryowar no meu pé certinho, mano. Não tinha nem como escapar. Não tinha nem como escapar. Boatos que tão parando redinho só de Cryowar, hein? Ah, ele desviou outro. Cês viram? Nossa, véi. Ele desviou, mano. Eu atirei. Acho que vocês não vão ver, né? A qualidade do YouTube é uma maravilha, né? Acho que foi 3 PC, eu acho, hein? A qualidade do YouTube é uma maravilha. Acho que vocês não vão ver de tão longe que foi... Esse tiro. Osso passos. Estou ouvindo meus próprios passos. Estou ficando com medo. Parece um filme de terror. Ah, 20 barra 5. Jogando nice, meu irmão. Jogando nice. A T308, super recomendado. GP é o poder. Essa arma é muito forte. Crytek, não nerfa, por favor. Eu acho que não vai nerfar, mas ela é bem forte. O pessoal que tem a X vai ficar com inveja de você, hein? O pessoal vai ficar com inveja porque, cara... É uma X com silenciador. Serim, serim, cara. Eu achei. Eu senti que ela é uma X com silenciador. Imagina você com uma X-308, com uma arma forte pra caramba. E com silenciador. Sem ser espotado... Boa. Sem ser espotado no PvP, né? Porque no Hunt espota, né? No Hunt a gente fica espotado. Mas no Team Deathmatch lá... Capture. Tudo mais não é espotado. Eu não sei porque eu estou pegando tag, mas eu vou pegar tag. Vamos lá. Já tem o bagulhinho da tag. Vamos lá. Rushando sempre em busca dos inimigos. GP ao poder, cara. A T-308 delicinha demais, cara. Delicinha demais. Estou falando pra vocês... Essa arma aqui vai dominar o PvP em questão de... Armas de sniper. A gente vê uma quantidade muito grande de... M40. E a gente vai ver agora... Da T-308. Eu curti pra caramba, velho. Essa arma aqui bate de frente com as armas de cash. Tranquilamente. Eita, rapaz. Você tá bom, hein? Você tá bom. Redinho vai ganhar? Redinho. Vitória do Redinho. Fácil. Ativaram a bagaça lá, ó. Finalmente. Finalmente. Ai, ai. Vou morrer. Levando tiro de algum lugar. Olha esse amiguinho. Opa, fugiu. Vou atrás de você. Deslizada da morte. Não! Socorro. Quase que foi do Death. Ah, boa. O cara chegou ali que eu nem vi no... No minimapa, cara. Essa foi boa. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um minuto. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos... De Warface pro canal. Eu tenho jogado pouco Warface. Resolvendo as paradas pessoais. Alguém foi removido. Tá com problema, né? De remover... Do jogo. Por uso de hack. Dá uma falsa... O que que é isso aqui? Ó. Preda. Dá um bagulho de falso uso de hack. De trapaça. O pessoal tá sendo removido, né? Quicado do jogo. Isso vai ser resolvido. O alugue já tá ciente. Nossa, eu vi a pedra ali. Achei que era um cara, mano. Beleza, galera? O alugue já tá ciente. Eu reportei alguns erros lá. Alguns problemas. Eles estão completamente cientes do problema do pessoal ser expulso. Se eu não me engano, acho que segunda-feira vai ter uma manutenção... Pra tentar resolver isso. Se eu não tô enganado. Ativaram de novo a bagaça. Entrou o cara que ativa a bagaça. Vamos lá. Dezenove segundos. Vamos ver se a gente consegue fazer um kill. É kill ou death? Kill ou death? Eu acho que é kill, hein? Eu acho que é kill, galera. Tem um cara atrás de mim. Tem um cara aqui. Acho que ele desistiu. Vamos lá. Rushando sempre. Ah, desligaram a bagaça, mano. Acabou. Nem deu. 23 barra 8. Super recomendado. AT-308. Eu vou ver se eu trago mais vídeos no canal. Não esquece se eu gostei pra trazer mais vídeos. Porque isso é bem importante. Essa arma é super delícia, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ative o sininho do lado de se inscrever. Pra receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Fui.